Quem? Eu? É, você mesmo. Lembre-se que dá pane abaixo de 100. Cuidado em manter a velocidade certa, senão vai sair da rota. E se começar a trepidar... Ivi, eu já voei bastante na minha vida, tá? Tá bom. Mas não com esse modelo. Esse é uma parada. Se você espirrar, você vai acabar de cabeça pra baixo. Isso é tinta fresca, pomba. Você quer que eu caia? Chiclete não vai te manter no ar. Cuide bem dele, Clifford. Ele vai nos levar até o campeonato. Vamos fazer história. É. É a partida, Goose. Manda a brasa. Tudo pronto.